Naquela casa simples, você falou pra mim Que eu tivesse cuidado e não sofresse com as coisas desse mundo Que eu fosse um bom menino, que eu trabalhasse muito Que o nome do meu pai soubesse honrar e nunca fosse um vagabundo Ainda não era dia, e você me dizia Deus te abençoe, te guarde e se mantenha sempre em sua companhia E eu te olhei nos olhos, eu te beijei a mão Eu disse amém e o meu abraço fez você ouvir meu coração Vida minha Vida minha E andando pela rua Meu pai bem junto a mim Olhava com ternura, lágrima, molhar meu paletó de brinde Toda minha bagagem Num banco da estação Era de amor, coragem, bênçãos do meu pai A fé e o violão E na cidade grande Tristeza e alegria Uma saudade imensa e a solidão que eu ainda não conhecia E o tempo foi passando E então eu compreendi Cada palavra sua naquela manhã do dia em que eu parti Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha E veio a primavera E as flores do jardim Enchiam de perfume as cartas que chegavam De você pra mim Mas hoje com sorrisos Podemos recordar Mas sempre que me lembro A emoção me dá Vontade de chorar Vida minha Vida minha Vida minha Minha vida, minha Recordação